Olá, olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, estamos aqui no Notion, e eu quero mostrar para vocês uma forma de vocês calcularem o número de palavras que vocês têm em alguma propriedade de um banco de dados, tá? Por que que isso me é útil? Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar uma página em branco aqui, qualquer, tá? Então, uma página, e deixa eu começar a escrever coisas aleatórias aqui. Quando eu venho aqui no Notion, nesse menuzinho aqui em cima, e desço, ele me mostra aqui embaixo, ó, Word Count, quatro palavras, então aqui, ó, uma, duas, três, quatro palavrinhas dentro da minha página do Notion, beleza? Só que, quando você está trabalhando com um banco de dados, vou colocar uma tabela aqui qualquer, tem um banco de dados aqui aleatório, ele não me mostra mais, eu não tenho noção de quantas palavras tem, e faz sentido, né? Porque aí virou uma tabela, não é mais só texto puramente. E aí, cada linha dessas viraria uma página própria, mas uma coisa que eu sinto necessidade de fazer às vezes, aí deixa eu dar ela tá aqui rapidinho, essa página, porque a gente não vai usar mais, é o seguinte, voltando lá na nossa paginazinha de antes, essa daqui, uma coisa que eu sinto necessidade de fazer, em vários casos, é saber quantas palavras e quantos caracteres eu tenho aqui, ó, em cada entrada dessa, tá? Ou em alguma outra propriedade por aqui, quantas palavras eu tenho. Se você trabalha fazendo relatório, escrevendo postagens, ou qualquer coisa do gênero, ou até outros trabalhos, né? Você vai sentir essa necessidade de saber quantas palavras você tem. Às vezes, pra postar na rede social, a gente tem um limite de caracteres, e aí é interessante você saber se você tá passando disso ou não. Como é mais produtivo você planejar antes de ir lá e começar a escrever e postar, então você quer ter isso já escrito antes. Só que, como eu mostrei pra vocês, né, se eu vier aqui no menu, ele não me mostra mais, e também, como eu vou ter várias linhas, eu quero saber o de cada linha, né, de cada entrada aqui, qual é a minha quantidade de caracteres ou de palavras. E aí eu peguei esse banco de dados específico meu aqui, pra demonstrar fórmulas no Notion que você pode usar num banco de dados pra fazer exatamente esse cálculo do número de palavras e do número de caracteres. Número de caracteres pode ser útil, por exemplo, pra você planejar postagens pro Instagram, pro Twitter, principalmente, né, que tem uma quantidade limitadíssima de caracteres, e aí pra você saber se a sua postagem tá ali no limite, sem ter que ficar entrando na rede social toda vez pra testar isso, né. Você quer ter tudo planejado depois, só agendar, copiar, colar, o que for. E aí, ó, um banco de dados em que eu uso essas duas características aí, de contar palavras e contar caracteres, é nesse daqui de frases, quotes. Porque eu faço lettering, tá? Então eu desenho letras e eu desenho frases de uma maneira mais artística. E aí é interessante pra mim saber a quantidade de palavras. A de caracteres nem tanto, eu uso ele mais de referência, mas a de palavras é essencial, até pra eu saber o nível de dificuldade, quando você tem mais palavras você vai ter mais dificuldade, a simetria, né, se você tem um número par de palavras, geralmente, não sempre, mas geralmente dá pra você arranjá-las mais simetricamente. Então eu gosto desse banco de dados organizado dessa forma. E aí eu tenho aqui, ó, a coluna Done, que é pra eu marcar quando eu fizer um desses letterings. Esses aqui estão todos desmarcados, porque eu tenho um filtro aqui pra mostrar só os que eu ainda não fiz. E aí se eu quiser ver os que eu fiz, eu só marco aqui, e aí ele vai me mostrar, ó, todos os que estão marcadinhos, que já estão feitos. Vamos voltar aqui pros desmarcados. Aí eu tenho a coluna de autor, porque algumas dessas frasezinhas aqui, elas são de outras pessoas, e aí eu quero saber, né, de quem é essa pessoa pra dar o crédito certinho. E aí eu tenho palavras e caracteres. A de caracteres é bem direta, existe uma fórmula direta no Notion pra fazer isso, uma equaçãozinha, então você vai criar a sua coluna aqui no formato Equation, equação, e vai usar essa aqui, Length. E aí dentro da Length, você vai botar a propriedade que você quer saber quantos caracteres tem. Nesse caso aqui eu tô usando a propriedade principal, né, que é a minha quote, é a minha frase, mas você pode querer calcular de outra propriedade. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira de autor. Aí eu venho aqui, ó, e ponho author. Nessa primeira não tem nenhum, ele botou zero. Nessa segunda já tem letras, né, ele calculou, tem 14. Mas pra mim aqui eu uso o quote. Então vou botar o quote de volta. Uma coisa importante de ressaltar aqui, esse de caracteres, né, esse Length, ele pega todos os caracteres, então ele pega os espaços, as pontuações, tudo ele considera como um caractere diferente, tá? E aí é bem direto, já existe a fórmula certinha, você só põe ali, daquele jeito, usa o Length e dentro do Length a propriedade que você quer calcular a quantidade de caracteres. Já o Words, eu tive que fazer uma improvisação, porque não tem uma fórmula dentro do Notion pré-pronta pra você determinar a quantidade de palavras. Então o que é que eu fiz? Eu combinei o Length com uma condicional, né, um Se. Então, se o comprimento da minha frase, ele for maior do que zero, ou seja, se existir uma frase, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o comprimento de toda a minha frase, só que aí, ó, aqui eu usei esse Replace All. Eu substituí todos os meus caracteres vazios, ou seja, todos os meus espaços, por nada aqui, tá? Então eu coloquei somente duas aspas, tá? Então com as duas aspas aqui, ó, não tem nada dentro das aspas, quer dizer que ele vai transformar num texto vazio, não vai ter nada escrito. E aí o que ele faz, o que essa fórmula faz aqui, é ela vai contar a quantidade de espaços, na verdade. Ela tá contando a quantidade de espaços, ou seja, depois de cada espaço, você vai ter uma palavra. Só que, se você observar qualquer frase, você vai ver que o número de palavras é igual ao número de espaços mais um. Por exemplo, aqui, ó, nesse Unfollow Negativity, eu tenho um espaço só e duas palavras. Nesse aqui, Everything is Figureoutable, eu tenho dois espaços e três palavras. Mesma coisa nesse, mesma coisa nesse, mesma coisa nesses outros aqui. Quando eu chego aqui embaixo, ó, quatro palavras e três espaços. Então ele vai contar o número de espaços, e aí eu coloquei aqui, ó, um mais um, pra poder indicar que eu tenho mais uma palavra, tá? E se não, ele vai botar o zero, ou seja, se o comprimento da minha frase for zero, então não existe frase, né? Não existe nenhum caractere ali, não existe nada. Ele botou um zero mesmo. E aí, ó, ele calcula direitinho. Se eu colocar um outro espaço aqui e começar a escrever alguma coisa, ó, vamos fingir que a gente tá escrevendo uma frase, ó, ele já considerou duas palavras, três palavras, quatro palavras, veja que ele tá descendo aqui, ó, só pra, porque eu tenho um arranjo, pra ele arranjar aqui a minha, as minhas frases por número de palavras que ela tem, tá? Então, vou deletar aqui, porque isso aqui não é interessante pra gente. Agora, uma coisa interessante antes de deletar, é o seguinte, como ele conta o número de espaços, então toda vez que você adicionar um espaço, ó, se você adicionar um espaço no final da sua frase, ele vai considerar que tem mais uma palavra aqui, quando na verdade não tem, né? Só tem quatro, então isso é um pequenino problema aí dessa fórmula, mas como, né, não é comum ter um espaço no final da frase, pra mim funciona essa fórmula. E aí me ajuda muito. Então, isso aí pode te ajudar na hora de planejar postagens, na hora de você escrever um resumo que tem uma quantidade limitada de caracteres. Eu lembro que na universidade eu fazia muito resumo de trabalho e mandava trabalho pra evento, e aí tinha o limite de não sei quantos caracteres, não sei quantas palavras pra cada resumo ou pra cada parte do trabalho. E aí isso aqui pode ajudar bastante no banco de dados, no Notion, tá? Então lembra, caracteres, fórmula geral length, e o words, você tem aqui, ó, essa fórmula, tira um print aí e copia ela pra você, ela é super rapidinha, tá? Então você vai verificar se você tem alguma coisa escrita naquela linha, se sim, aí ele vai calcular. Se não, ele só vai botar um zero. Se tiver, ele vai substituir toda vez que aparecer, né, um... os seus espaços vazios, aí, né, ele vai determinar onde é que você tem espaços vazios, na verdade, e aí ele vai contar esses espaços vazios. Contou esses espaços vazios, ele vai somar mais um e dá pra você o número de palavras que você tem ali naquele banco de dados. Certinho? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, apliquem aí pra o que quer que seja que vá funcionar pra vocês, pro tipo de trabalho que vocês fazem. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam. Curtam esse vídeo e compartilhem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se criativo! Tchau, tchau, tchau!